A paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao programa Voz Mulher, que bom que você está ligado com a gente. É, o programa está um pouco diferente, a gente não está na salinha, não é verdade? Entrevistando os nossos convidados. É que os convidados deste programa são as pregadoras, as cantoras do nosso Congresso Nacional de Mulheres, que aconteceu em Belém do Pará, agora em março passado. Março que vem, na terceira semana, o Congresso, é, toda semana eu estou aqui convidando vocês para já reservar, salvar a data, save the date, igual o pessoal fala hoje, não é verdade? No seu calendário, na sua agenda, para estar conosco com uma caravana de mulheres, enfim, participando, um grande número de mulheres, como tivemos, temos tido nos últimos anos, tivemos nesse ano, de todo o Brasil, louvando e adorando a Deus. Os cultos principais acontecem no Centenário Centro de Convenções, para onde nós vamos agora louvar a Deus com muitas mulheres. Um dos hinos favoritos, quando fala mulher se juntando, o homem de Deus se juntando, para a batalha, para a guerra, o que a gente canta? É, os guerreiros, as guerreiras se preparem, cante conosco. Os guerreiros se preparam, para a grande luta, é Jesus, o capitão, que avante os levará. A milícia dos emidos marcha e poluta, certa que a vitória alcança a igreja. Eu quero, eu quero, eu quero, a luta se travar, o lance imprevisto, na frente me manda, até que eu possa, ver na glória, Se alegrando da vitória, onde Deus vai, vitória ao ar. Tá depressa, não vacilhe, hoje Deus te chama, maravilha e esperança ao lado do Senhor. Entra na batalha, onde faz o povo informar, que velha contra o rio de Deus. Eu quero, eu quero, a luta se travar, o lance imprevisto, na frente me manda, até que eu possa, ver na glória, Se alegrando da vitória, onde Deus vai, vitória ao ar. A fileta é tremenda, torna-se renida, mas são poucos os soldados para batalhar. Eu quero, a luta se travar, o lance imprevisto, na frente me manda, até que eu possa, ver na glória, Na frente me manda, até que eu possa, ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai, vitória ao ar. É empolgante, né? O Centenário de Centro de Convenções é um marco, não apenas, eu sei, na Igreja Assembleia de Deus em Belém, Mas na igreja em todo o Brasil. Muitas pessoas de todo o Brasil cooperaram, ajudaram para construir aquele local. Ele é um milagre. E nós agradecemos a Deus, primeiramente, e você, quem sabe, que ofertou, que ajudou, está ali o resultado. A sua oferta produziu um fruto maravilhoso. E até hoje, aquele local é um local de culto e adoração, será, é um local de culto e adoração a Deus. E nos congressos da igreja, ele é uma benção, ele agrega ali milhares e milhares. Nós tivemos 12, 11 mil mulheres, a cada noite, no Centenário de Centro de Convenções, adorando a Deus. E você pode adquirir, inclusive, os DVDs com todas as mensagens do Congresso. Hoje à noite, eu preguei na abertura, então nós vamos acompanhar a mensagem da Palavra de Deus. Vocês estão acostumados de me ter aqui no estúdio, mas dessa vez, lá do Centenário de Centro de Convenções. Se você quiser adquirir essa mensagem e outras mensagens do Congresso, tivemos muitas pessoas muito abençoadas participando. O Nixon Boneteri participou, que é um filho, um rapaz da nossa igreja. As mães quiseram que um filho pregasse, então abriu dessa forma. A missionária Heloísa Santana, do Rio de Janeiro, pregou. As missionárias Ana Lúcia Câmara e Raquel Santos, do Amazonas, estiveram conosco e ministraram. Do Pará, nós tivemos a missionária Marta Amaral, missionária Kellen Gaspar e eu ministrando. E de Curitiba, Paraná, a missionária Lucy Vaz. A cantora Raquel Veras, de Goiás e tantas outras do Brasil afora, estiveram conosco. E o nosso grande coral de mulheres da Assembleia de Deus se apresentou com muitos hinos de adoração a Deus. Então foi uma festa linda e você pode ter isso em casa ou compartilhar com alguém, adquirindo na aquisição dos DVDs do Congresso. Entre aí no contato que está aí na sua tela para encomendar, para pedir a sua, o seu DVD, tá certo? Vamos então agora abrir o nosso coração para a palavra do Senhor, que foi entregue no centenário, cento de convenções, na abertura do Congresso de Mulheres da Assembleia de Deus. Eu queria que você reclinasse a sua cabeça, sentado mesmo como está. E nós vamos simplesmente acalmar os nossos pensamentos agora e voltar a nossa atenção, voltar a nossa atenção para a palavra do Senhor. Pai, nós precisamos de Ti. Sem Ti nada somos, Senhor. E suplicamos agora, tire as resistências. Tire as resistências, Senhor. As traves, os entraves, tudo aquilo que possa impedir que a Tua palavra encontre guarida em nosso coração. Toda distração, toda preocupação com o que está em casa, todo barulho, todo movimento cessa agora. Nós queremos ouvir a Tua voz, eu quero, todos nós queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco essa noite, vem curar, vem salvar, vem libertar, porque só Tu podes fazer isso. E é em nome de Jesus, que nós pedimos e nós agradecemos e juntos dizemos amém. Amados, abram suas Bíblias comigo em 1 Samuel, o capítulo 25. Nós vamos refletir um pouco sobre uma história, uma história com H, uma história verdadeira. É uma história muito bonita e é uma história narrada com muitos detalhes. Não são todas, eu gostaria de pedir que o ambiente ficasse bem quieto agora, onde há pessoas andando, auxiliares, se tenham as pontas como um diácono nesse momento e uma diaconisa, meu irmão. Toma a rédea aí e vamos botar ordem, para que a gente tenha bastante calma, para juntos meditarmos na palavra. Essa história, ela é narrada com muitos detalhes e esses detalhes tem muitos a nos ensinar. É a história de Abigail. Na verdade, a narrativa ocupa todo o capítulo 25 de 1 Samuel. E essa narrativa, basicamente, tem três personagens. Há outros, mas três se destacam. E hoje, eu gostaria que ao ouvirmos essa palavra, porque eu vou ser sincera com vocês, amados irmãos. Eu orei e eu pedi ao Senhor, Senhor, que essa palavra grude igual um chiclete. Na mente dessa pessoa. Depois, quando a mulher estiver ali cortando uma cebola, um tomate em casa. O homem estiver dirigindo o carro, às vezes o trânsito engarrafado. Ou você estiver ali tomando banho, ou fazendo a barba, irmão. Ou a irmã te leva lavando uma roupa, passando uma camisa, dirigindo o carro. Se arrumando, peiteando o cabelo, passando um pó. Deitar a cabeça no travesseiro. Que essa palavra volte à sua lembrança. E assim, ela cumprirá o papel para o qual foi proferida. Para a qual, melhor dizendo, foi proferida. Que é trazer fruto, mudança. Não adianta apenas sermos ouvintes da palavra. Ah, que história bonita. Não. Precisamos ser praticantes da palavra. E eu quero que as lições que nós vamos hoje. Não são muitas. Eu não vou me demorar muito. Mas que elas sejam lembradas. E que elas nos confrontem. Para que nós possamos rever o que precisamos que seja revisto. Para que haja mudança em nós. Porque, irmãos e irmãs, só vai haver mudança. No mundo em que nós vivemos, quando houver mudança em nós. Se você não está disposto a mudar, minha linda. O mundo que você influencia não vai mudar. A gente ora, jejua, faz campanha. E Deus está só olhando. Falando, minha filha, estou pronta. É igual a irmã pregou hoje de manhã. Você está pronta, Raquel pregou, para receber o seu milagre. Deus, irmãs. O poder é todo dele. Mas se nós não estivermos dispostos a mudar. Não vai haver mudança. Nós não seremos agentes de mudança do nosso mundo. A Abigail foi agente de mudança. Irmãs. Eu quero ser uma Abigail do meu tempo. Agora, eu quero que você observe bem esses três personagens. E em nome de Jesus. É proibido hoje evocar, lembrar, apontar, terceiros. Essa palavra também é para mim. Nossa. Esse Nabal parece com o meu marido. Não, não. É proibido fazer isso hoje. Nós vamos olhar para esses personagens e apenas olhar para nós mesmos. Eu preciso que cada uma de nós observe as características desses três personagens. E não tapemos o sol com a peneira. Mas admitamos na presença de Deus. Porque se a gente não admitir, irmãs, não vai haver mudança. Dizendo, é, eu pareço com ela. Eu pareço com ele. Ou eu preciso parecer com ela. Ah, eu não quero mais me parecer com ele. A história narra que Nabal era um homem rico. Ele era descendente de Caleb. E nós sabíamos que Caleb era da tribo de Judá. Portanto, ele era parente de Davi. Nesse tempo, Davi estava sendo perseguido por sua vida pelo rei Saúl. Que com ódio buscava prendê-lo, matá-lo como um animal. E ele vivia, então, fugitivo. Com um bando de homens, como se fosse um bandido. Pária. Marginalizado. O grande rei Davi. E como era costume, naquele tempo, e ainda é hoje. Nas culturas nômades do mundo. Grupos, bandos. Vagueiam. E parte do trabalho deles é prestar serviços. Ajudando a guardar rebanhos e grupos que vivem. Porque, irmãos. Quem já foi em Israel sabe. Não é igual aqui no Brasil. Tudo é tão verdinho. Tudo é tão fértil. Que o homem vai lá, compra uma propriedade. Bota uma cerca em volta e solta o gado. Isso não funciona lá. O gado tem que andar. Porque tem pouca grama. É muito seco. Então, ele fica um período num lugar. Depois, ele vagueia para outro lugar. E assim, Davi vagueava. Vagava. E os próprios. Se a gente ler. Não vamos ler o capítulo todo. Vamos ler já já alguns textos pontuais. Mas a narrativa da história deixa muito claro. Que Davi não estava extorquindo Nabal. Davi, de fato, havia se feito amizade com os trabalhadores de Nabal. E esses trabalhadores disseram depois. Que Davi e seus homens eram como que um muro em redor deles. Protegendo eles dos caldeus, dos filisteus, dos eteus. Aqueles bandos de povo que viviam de roubar. Tipo pirata. E quando chegou no período em que aqueles animais seriam tosqueados. Que era um dos retornos financeiros. Depois eles venderiam também o próprio animal. Comeriam a carne. Mas um dos retornos financeiros era tosquear para tirar a lã. Então era um momento de fartura. Era um momento de riqueza. E Davi sabia que ia ter uma festança. E eles estavam com fome. Então ele foi a Nabal. Mandou uma comitiva de dez homens a Nabal. Pedir alimento. Simplesmente isso. Se nós achamos graça, merced diante de ti e de vós. Nos dê alimento. Irmãos. É assustador o desprezo com que Nabal tratou os homens de Davi. E ele poderia ter dito muitas coisas. Mas ele fez uma das piores coisas. Leia comigo. No verso dez. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse. Quem é Davi? E quem é o filho de Gessé? Muitos são hoje em dia. Os servos que fogem do seu Senhor. Irmãos. O desdém. A frieza. A ironia. Só quem já sentiu. Esse tipo de ofensa. Sabe o quanto dói. Irmãos. Era público e notório em Israel. Como é que eu vou saber disso? É só olhar o que Abigail vai dizer depois. Irmãos. Naquela cultura. A mulher sabia menos. A mulher tinha acesso a menos. Mas Abigail. Com toda essa limitação. Que a cultura e o tempo dela oferecia. Sabia perfeitamente. Que Davi era um príncipe de Deus. Que ele guerreava as guerras do Senhor. Ele era um escolhido. Ele havia sido ungido. Pelo profeta Samuel. Todo mundo sabia disso. E sabia que era por isso que Saul perseguia. Mas quando Nabal viu os servos de Davi. Davi? Nunca ouvi falar. Ah, você é crente agora? Pois não fale mais comigo. Ah, você está passando problema? Ué, cadê teu Deus? Desdém. O orgulho de Davi. O amor próprio. Ele já estava sendo tão escurraçado. Ter alguém da família dele. Da tribo dele. Ter a coragem. O assente. De dizer, Davi? Filho de Dessé. Nunca ouvi falar. Deve ser um escravozinho aí que fugiu do Senhor dele. Ele sabia, irmãos, quem era Davi. É como hoje de manhã. A Lucy pregou. Quantas vezes se me... Depois ele foi menosprezado. Novamente. Mas se menospreza o ministério de alguém. Ah, você prega? Quantas vezes você já foi menosprezada como mulher? Sai daqui mulher. O teu lugar é na frente de um fogão. Irmãs, eu tenho muito orgulho de dirigir o meu fogão. Tá? Pilotar. E sei pilotar. E gosto. Mas eu glorifico a Deus. E o meu marido, meu irmão, ama o que eu faço para ele. Mas ele ama também e me encoraja de estar aqui. E eu glorifico tanto a Deus por isso. Mas muitas de nós, você já foi vítima desse desdém. Quando Davi ouviu essa palavra, o coração dele foi atingido. Não foi uma coisa pequena. Porque a reação dele diz, fala do tamanho da dor. O tamanho da ferida. Que aquela palavra causou. E ele falou então para os seus homens, peguem as suas espadas. Tão certo. Olha o que ele falou. Tão certo. Você pode até ler comigo se quiser. 21 horas, disse Davi. Com efeito de nada me serviu ter guardado tudo quanto ele possui. Ele me pagou mal por bem. Quantas vezes você fez o que era certo e alguém te espizinhou? Alguém te maltratou. Alguém te distratou. Alguém te foi ingrato. Alguém até te traiu. E você falou. Do que que adiantou eu ter feito o que a Bíblia me manda? Do que que adiantou eu fazer o que o Senhor pede para eu fazer? Olha aí. Ele me pagou o meu bem com mal. E ele diz o seguinte. Faça a Deus o que lhe aprové aos inimigos de Davi. Se eu deixar ao amanhecer um só do sexo maximilino da casa de Nabal. Ele saiu para dizimar Nabal em sua casa. Irmãs. A Bíblia fala que Nabal era um homem rude. Era um homem grosso. Era um homem tolo. Era um bêbado. Agora pensa o que seria viver com um homem desse. Está certo que eu combinei que ninguém ia lembrar de ninguém. Mas quem sabe nós tenhamos muitas mulheres aqui sentadas essa noite. Que são heroínas. Porque os companheiros delas são tal qual Nabal. Quem sabe você que me assiste na Boas Novas está dizendo, ué, ela está falando do meu marido. Quantas vezes, como a Lucy pregou hoje de manhã, antes com certeza era assim, depois que ela começou a ir para a casa de Deus, era debaixo de peia, de surra. Quantas vezes você já foi espancada por um homem bêbado, que perdeu noção completamente. Pois você não está só. Essa era a história de Abigail. Se ele tratava Davi dessa forma, como é que ele tratava a esposa dele? Interessante que os servos da casa conheciam Nabal e conheciam Abigail. Foram correndo falar com ela, senhora, senhora, o mal está determinado contra nós. Davi está vindo com seus exércitos e ele vai acabar. E quer saber, senhora, ele está coberto de razão. A senhora sabe, é interessante a palavra que o servo fala. Ele é filho de Belial e não há quem possa falar com ele. Irmãos, me permitam um parêntese aqui. Deixa eu dizer uma coisa que é imperativo, que a gente entenda nessa mensagem. Porque o meu tema hoje, amados irmãos, é o avivamento na família. Nós precisamos de avivamento na família. Família, famílias se desentendendo, famílias em cabo de guerra, famílias em queda de braço, famílias que estão se degladiando. Infelizmente, até mesmo dentro da igreja. Homens e mulheres têm fiação diferente. A fiação da mulher é uma. E a fiação do homem, se eu posso assim dizer, é outra. Mulheres, quando ficam estressadas, ansiosas, preocupadas, gostam de... Ué, você não vai me ajudar, não? O que a mulher gosta de fazer quando ela está estressada, ansiosa, preocupada? O que ela faz? Ela gosta de falar. Ela tem que contar para alguém, ela tem que se abrir. É verdade? Ué, é ou não é? Mas detalhe, homens, quando ficam estressados, preocupados e ansiosos, ficam quietos. E está estabelecido um certo impasse. Porque, às vezes, a dificuldade financeira, um problema de doença, um problema no ministério, como é o caso de muitos casais que aqui estão, aflige os dois. Um reage de um jeito, outro reage de outro. Só que o Nabal, ele era atacado. Então, o Nabal, não tinha ninguém que pudesse falar com ele. Porque, às vezes, quando o negócio está feio mesmo, só a esposa pode falar. Mas, Nabal, ninguém podia. Por que eu falei isso, irmãos? Não é indireta, não. É direta mesmo. Nós ficamos de olhar a cada personagem e ver quais são as características que são positivas e negativas. E que nós precisamos trabalhar se nós queremos ter uma família, um lar, um relacionamento saudável, próspero, abençoado. Por que não dizer avivado? Não tinha quem falasse com o Nabal. Bêbado ou sóbrio? O servo procurou e falou, corre, senhora. Corre, dona Abigail. É interessante que a gente vê que havia uma festança em preparação nessa casa. Vocês conhecem alguma casa que a mulher corre para a dispensa e rapidamente ela consegue juntar. Cadê? O que ela juntou aqui, meu Deus? Abigail tomou com pressa, diz aqui no verso 18, 200 pães, 2 odes de vinho, 5 ovelhas preparadas já. Tinha uma festa, mas era tanta comida, ela que tinha preparado, que ela tirou aquilo que Nabal nem sentiu falta. 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de pasta, 200 passas de... O que ela fez fazer com essa comida aiada toda? Ela foi apaziguar Davi. Agora, irmãs, a Bíblia fala que ela saiu, ela se cobriu e já não andou muito não. Davi já vinha. Quando ela chegou assim na subidinha da montanha, que ela foi descer, ela já deparou com Davi seu exército. A Bíblia diz que imediatamente ela desceu do seu jumento e se ajoelhou e se prostrou. Agora, irmãs, quando a gente está bolada com o marido da gente, todo mundo entende o que eu quero dizer, né? Com raiva, irritada, magoada, chateada, irada. O perdão, ó, muito tempo se foi, porque você já foi muito massacrada. Como certamente Abigail tinha sido. Você teria dito, olha, meu senhor, eu vim aqui para tentar salvar a minha vida. Eu trouxe essa comida, o senhor pode ir lá fazer o que o senhor quiser com aquele homem. Mas, por favor, poupe os meus filhos. Poupe a minha vida. Foi isso que Abigail falou? Não. Ela tomou a culpa para si. Ela falou, senhor, me perdoe, porque eu não estava lá quando os seus homens chegaram. Porque se eu estivesse lá, essa situação não teria acontecido. Ela admitiu, o meu esposo, é como o nome dele significa, um tolo. Mas eu estou aqui, para lhe dizer, agora irmãs, está aqui um dos segredos de Abigail. A gente está olhando os personagens para dizer, o que essas pessoas têm, que eu quero na minha vida, ou que eu não quero na minha vida. Ela conhecia Deus, ela conhecia a palavra de Deus, ela tinha relacionamento com Deus, ela tinha informação, ela tinha comunhão, ela tinha ligação. Não, porque ela falou, não faças isso. Tu és o príncipe de Deus, que luta as batalhas do senhor. Não tenhas, por tua conta, tirar vidas inocentes. E ela falou, uma das palavras mais lindas desse capítulo, que se encontra no verso 29. Ela disse assim, Se algum homem se levantar para te perseguir. Irmãs, era uma mulher naquela sociedade, mas ela teve autoridade espiritual, para proferir uma palavra, que mudou a história de Davi. Não mudou só a história dela. Não foi só ela que não foi morta, e Nabal também não, porque Deus cuidou dele depois. Mudou a vida de Davi. Um grande homem de Deus. Sobre quem repousava um grande plano. Amada, sobre cada vida aqui esta noite, repousa um plano, repousa um propósito. Você foi lavada, remida, pelo sangue de Jesus. Ele tem um plano, Ele quer te usar. Mas o que é que está se levantando contra esse plano? Porque nesse momento, havia um levante em curso, contra a vida de Davi. Não era só contra Nabal e Abigail. Não! O prejuízo maior teria sido para o próprio Davi. Satanás estava ali na espreita, para desferir um golpe fatal. Abra o teu olho, homem. Abra o teu olho, mulher. Há uma guerra sendo travada. Nós não podemos espiritualizar tudo, mas a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne, nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Tem muita coisa, às vezes, acontecendo em um casal, e um fica achando que é o outro. Ah, meu marido está assim, minha esposa está assado. E você não está vendo, não está tendo discernimento espiritual de ver que ali, Satanás está pronto para dar o bote. Satanás estava querendo ali ferir Davi. Mas Deus levantou Abigail com autoridade espiritual. Olha que palavra! Você está pronta? Você está em sintonia com o Espírito de Deus? Passei a boca dele na sua rua, na sua casa, na sua família, no momento de crise, como você vai ouvir o que Abigail disse aqui? Verso 29. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, o teu Deus. No final, eu vou voltar para essa linha. Me aguardem. Porém, a vida dos teus inimigos, este arrojará como se atirasse da cavidade de uma funda, que para nós é uma baladeira, que lá em São Paulo é um instilingue. Como é que chama no Rio? Uma atiradeira. os inimigos, Deus vai atirar, atirar para longe, como se fosse com uma baladeira. Mas, aqueles que Ele ama, Ele vai juntar, Ele vai abraçar, Ele vai acolher, Ele vai proteger, no feixe de Deus. Essa foi a palavra que Abigail disse para Davi. Que palavra tremenda. se algum homem se levantar, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, teu Deus. Você está querendo estar em qual feixe, minha irmã? Você está se metendo em qual feixe, meu irmão? Ela falou, Davi, cuidado. Ela não falou com essas palavras, mas era isso que ela estava dizendo. Agora, irmãos, vamos olhar um pouquinho para Davi. Qual foi a reação de Davi? Quem que essa mulherzinha pensa que é? Foi isso que Davi falou? Porque ele estava erado. Ele tinha razão. Que Nabal, a desfeita de Nabal, mas não. Ele falou, ela falou, você vai ser estabelecidos como príncipe sobre Israel. Tu e a tua descendência. Davi disse assim, bendito Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita a tua prudência. Bendita sejas tu mesma. Irmãs, eu quero já finalizar, porque eu não tenho muito tempo, mas eu quero que essa palavra grude igual um chiclete no seu coração e na sua mente. Davi, eu vou perguntar para você, ele era um tolo ou ele era um rei? Nós sabemos que Nabal era um tolo. Aqui, Davi acabou de dizer que Abigail era uma mulher prudente. e se você lá olhar no início do capítulo, ela era linda também, não é pecado ser linda não. Mas beleza sem prudência, minha amiga, não vale de nada. Aqui ele já não falou da beleza dela, ele falou bendita seja mulher a tua prudência. Agora eu quero saber de Davi, afinal ele era um tolo ou ele era um rei? Qual foi a reação dele? Irmãs, quando nós falamos com o nosso marido, porque eu sei que há lares aqui, é um problema, a gente sabe que onde o pecado se instala e mulheres são maltratadas, mulheres são abusadas, é muito difícil você estabelecer uma linha de equilíbrio, mas ela precisa ser estabelecida, porque um pecado não conserta outro pecado. Então se alguém cometer um pecado contra você, é necessário que você traga isso para Deus e diga Senhor, eu não vou guardar, eu não vou me amargurar, eu vou perdoar, porque se você tomar vingança na sua mão, você está trazendo um pecado sobre outro pecado. E essa polarização, nós vivemos eu sei numa cultura muitas vezes como era no tempo de Abigail, que às vezes a mulher não é devidamente respeitada, mas isso também não nos dá direito de puxar lá para o outro lado, porque Deus nos chamou para constituir lares onde cada um de nós ou cada uma de nós cumpriria os papéis que ele estabeleceu e nenhum desses papéis é secundário ou desprezível, são simplesmente papéis, ao homem é dito que ele deve amar, que ele deve honrar, respeitar a sua esposa, é dito a mulher que ela deve honrar, que ela deve se submeter, que ela deve respeitar o seu esposo, mas a gente vê nos lares um verdadeiro cabo de guerra, uma queda de braço, casais novos, ah, eu não gosto mais de você, o sangue de Jesus tem poder, irmãos, amor não é gostinho, amor verdadeiro é decisão, se você ainda não sabia disso, eu estou te formando agora, quando você fala com o seu marido, você suscita nele, o tolo ou o rei? Quando você se dirige, quando vem a crise, ela vai vir, a briga, a irritação, um dia desse eu estava tão bolada com Samuel, a gente estava viajando, eu estava assim chateada, eu não estava nem mais só bolada, eu estava magoada já, ah, imagina, que isso, irmã Rebeca, não fala isso, não pega bem, já pensou o nosso pastor, irmãos, nós somos maridos e mulheres, não existe casamento perfeito, essa é uma das coisas que satanás quer nos enganar, todo mundo, não tem perfeito, todos nós temos dificuldades, e eu estava se remoendo em mim, eu vou, tem um detalhe irmãos, eu estava assim, senhor, eu preciso conversar com Samuel sobre isso, mas eu nunca consigo oportunidade, porque realmente Samuel tem muitas, às vezes ele fica meio, meio sério, tal, e não estava rolando, nós precisamos ter, às vezes é necessário termos conversas cruciais, difíceis, sobre assuntos delicados, se estamos muitas vezes em crise, é porque não estamos tendo essas conversas, ou não estamos tendo elas bem, e eu estava meio que nessa situação, e a gente chegou num lugar, e eu liguei a televisão, e estava passando, isso foi agora recente, uns cinco meses atrás, é, recente, estava passando o programa da Joyce Mayer, e a Joyce estava dizendo, irmãos, eu estava brigando com meu marido, eu estava numa campanha de oração e de jejum, e eu estava dizendo para Deus, Deus muda o meu marido, Deus muda o meu marido, Deus transforma esse homem, eu não aguento mais, você não está vendo a minha situação, ele está me magoando, ele está me massacrando, Deus muda o meu marido, e um dia quando ela voltou para orar, ela estava se ajoelhando, ela encostada no joelho no chão, não Deus, não não não, você não entendeu o senhor, deixa eu contar de novo para você o problema, quando ela foi tirar o fôlego para contar os defeitos, quem precisa mudar é você, irmãos naquela hora o Espírito Santo falou Rebeca quem precisa mudar é você, irmãs lembra o que eu falei no início, se você não está disposta a mudar, você nunca será um agente ou uma agente de mudança agora é uma pena eu realmente vou ter que encerrar mas olhe para esses três personagens e seja sincero consigo mesmo não é para apontar mais ninguém é você e Deus porque nós precisamos amados irmãos Deus está fazendo algo extraordinário nesta igreja Deus está levantando um exército de homens e mulheres que estão começando a tomar uma posição nos seus próprios lares é ponto de pregação é célula é núcleo missionário é o nome que você queira dar mas nós estamos dizendo assim sai satanás aqui não aqui é minha casa aqui nós serviremos ao senhor mas tem gente contendendo com o pastor eu não quero isso quem que história é essa agora que eu tenho que fazer mas ninguém tem que nada mas se nós queremos ser agentes de mudança no nosso tempo nós temos que estar dispostos a mudar sair do nosso comodismo sair da nossa zoninha de conforto da nossa rotininha estarmos dispostos a fazer algo mais para Deus e ele está chamando homens e mulheres que estão começando a se levantar agora irmãos como é que nós vamos trazer pessoas para dentro de um lar que está com visível conflito que está com visível tensão não avivamento na família e hoje nós vamos orar para Jesus curar as nossas famílias mas para que a cura aconteça nós precisamos nos submeter a Jesus se ele disser para você você precisa perdoar minha irmã comece a perdoar não é fácil perdoar eu já passei eu e a Raquel juntas Ana é outra grande companheira de oração a gente já passou por tanta coisa junto agora que gostoso tem a Naná aqui Raquelzinha Vera tantas amigas a Van é uma pessoa sempre oramos juntas que gostoso já conheci a Eloisa tem a D conhecer agora a Lucie você toma uma decisão de perdoar e você consegue perdoar aleluia Deus às vezes dura uns seis meses alguma coisa acontece que mexe com um gatilho que desmorona tudo e abre a ferida de novo e você fala Senhor eu acho que eu estava enganada eu não sei se eu estou preparada para perdoar não perdoar é uma decisão que você tem que tomar muitas e muitas vezes então não desanime se está sendo assim com você porque não é só assim com você é assim com todo mundo você quando o seu esposo fala com você ele suscita em você a tola ou a rainha vocês estão entendendo o que eu estou perguntando amados é fácil a gente pensar com o esposo eu falo com ele da forma que eu estou tratando ele quem responde porque Davi irmãos ele estava sendo tolo ele estava cravado decidido no caminho errado mas uma mulher entrou com graça e sabedoria e suscitou fez o tolo sentar e o rei se levantar sinceramente irmãs às vezes a gente tem que orar às vezes eu falo pela reação do meu marido eu acho que está tudo errado com ele mas o Espírito Santo tem dito para mim Rebeca você precisa mudar o que ele está dizendo para mim que eu estou suscitando o tolo é óbvio que ele tem o papel dele Nabal por exemplo demonstrou ser praticamente um caso perdido Deus tomou providência com ele Deus não vai deixar você ser tentado além do que você possa suportar mas fica aqui um desafio uma lição para todas nós quando nosso marido fala com a gente um pouco mais assim é a rainha que se levanta ou é a tola porque a Bíblia diz que a mulher sábia engraçado o homem é o cabeça do lar mas quem edifica é a mulher é a Bíblia que diz diz nenhum lugar na Bíblia que o homem edifica diz pastor Carlos diz não quem edifica é a gente que está ali no dia a dia irmãs nós temos um grande privilégio e hoje agora é você vai cantar Raquelzinha venha eu quero que você hoje vai ser no cicinho eu não sei Deus pode derramar um poder ele pode fazer o que ele quer eu não sou nada aqui ele que manda pode ser no silêncio pode ser no barulho eu só quero que ele trabalhe que ele mova que ele mova bote a mão na consciência minha irmã bote a mão na consciência meu irmão olha para o seu lar e diga e diga eu estou sendo como Nabal eu estou sendo como Davi ou eu estou sendo como Abigail ou eu estou sendo um pouquinho de um e um pouquinho de outro e vamos orar por um milagre pela transformação pode cantar Raquel pode soltar e cantar enquanto a Raquel canta você vai fechar os seus olhos e eu vou pedir para o Espírito Santo te mostrar onde você precisa mudar não é onde você vai pedir que o seu cônjuge seja mudado não não é a respeito disso é a respeito de você se você irmãos qual foi o segredo de Davi é que ele admitiu ele mudou ele falou graças a Deus que Deus mandou você mulher eu estava indo por esse caminho eu vou mudar eu vou agora por esse Deus vai fazer isso agora no seu coração deixa ele fazer deixa ele trabalhar muda-nos Senhor na unção do Espírito de Deus e sob a vontade do Senhor eu tomarei as minhas decisões para não errar outra vez diga na unção do Espírito na unção do Espírito de Deus e sob a vontade do Senhor declare e sob a vontade do Senhor eu tomarei as minhas decisões diga para não errar outra vez para não errar outra vez já paguei um preço muito muito alto por não buscar a vontade do Senhor diga eu me rendo eu me rendo agora ao seu querer pois eu sei que nele eu posso confiar mergulhar nas águas do Espírito e beber dos teus rios Senhor vamos levantar igreja se arme com tua palavra para não pecar contra ti descansar no abrigo do altíssimo em teus braços eu quero estar adentrar em teu santuário e prostrado te adorar os adoradores erguem a sua mão bem alta aos céus agora diga não são do Espírito de Deus não são do Espírito de Deus e sob a vontade do Senhor faça essa oração sob a vontade do Senhor eu tomarei as minhas decisões eu tomarei as minhas decisões para não errar para não errar outra vez já paguei já paguei um preço muito muito alto por não buscar a vontade por não buscar a vontade do Senhor eu me rendo agora ao teu querer eu me rendo agora ao seu querer renda-se amado e amada pois eu sei que nele eu posso confiar erguem nas águas mergulhe no rio do Espírito esta noite deixa o Espírito Santo fazer o que ele tem que fazer na tua vida na tua família no teu coração amada para mover o Espírito Santo neste lugar para não pecar contra ti descansar no abrigo do Altíssimo em teus braços eu quero estar em teus braços eu quero eu quero estar adentrar em teu santuário e prostrado e prostrado prostrado eu quero te adorar mergulhe querido deixa o Senhor fazer o que ele tem para fazer aleluia esse é o momento essa é a hora chegou a tua hora Deus quer mudar Deus quer transformar eu quero estar Senhor adentrar em teu santuário e prostrado te adorar vocês puderam perceber que o tema do nosso congresso foi avivamento especificamente a palavra que Deus colocou no meu coração foi avivamento na família você está precisando de cura de restauração de avivamento na sua família nada 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 está além de Deus os passos difícil era aquela de Abigail de Nabal que besteira que Davi teria cometido mas Deus interveio porque ele é um Deus de milagre um Deus de misericórdia um Deus que se importa com a família vamos orar então agora pela sua família pai nós apresentamos a ti as famílias pai da forma que nós oramos lá no centenário centro de convenções suplicando a ti pelo milagre pela intervenção pela restauração pela mudança que nós precisamos ter na nossa vida Senhor para que possamos ter Senhor também o teu agir o teu mover faz-nos Senhor sensíveis faz-nos obedientes a tua voz Senhor de modo que possamos Senhor ver de forma sobrenatural também o teu agir Senhor tantas vezes tu queres agir mas nós atrapalhamos Senhor oh pai nos ajuda ajuda esse homem essa mulher agir com prudência como Abigail agiu agir com sabedoria Senhor ser obediente a tua palavra ter os dons do teu os frutos e os dons do teu espírito na vida Senhor para que possamos viver o milagre da restauração e do avivamento na nossa família salva liberta pai faz isso nós pedimos em nome de Jesus hoje e sempre amém bem na próxima semana ainda o congresso continua é uma série longa foram muitas mensagens eu sei que você está sendo abençoada mande o seu recadinho para a gente o seu pedido de oração como sempre o canal de comunicação continua aberto você pode continuar mandando os pedidos nós vamos orando vamos apresentando ao Senhor cada um deles a paz do Senhor Jesus e até o próximo programa eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim amém amém